Como é que é sua, Tafarel? Tafarel, 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 Tafarel. Tafarel, Tafarel. Tafarel, Tafarel, Tafarel. Tafarel, Tafarel, Tafarel. Tafarel, Tafarel, Tafarel. 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 Tafarel, Tafarel, Tafarel. Tafarel, Tafarel, Tafarel. Tafarel, Tafarel, Tafarel. Tafarel, 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 Tafarel. Tafarel, 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 Tafarel. Tafarel, 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 Tafarel. Tafarel, 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 Tafarel. Tafarel, 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 Tafarel. Tafarel, 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 Tafarel. Aplausos Dois, boche, 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 não Eee! Eee! Quando o cliché derruba Alex inhabitants Quando o cliché derrubo A CIDADE NO BRASIL Leve lá IV Boa, Boa, Bloa, Lanyboy! Lanyboy! Leve! Ik Boo, Lanyboy! Tem 1. Cadê jó? Boa lá Boa lá Boa 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 Oi! 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 Doutor 1 e aí! Eu työ! Não sei lá! Posso! 功! 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 Ok! Eu vei! Paulo vai e falou! Eu vei livado! Eu vei! Eu! Eu! Olha, olha...